A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que em contratos de locação firmados antes da nova lei do inquilinato de 2009, o fiador só é responsável por todos os efeitos da fiança durante os 60 dias após notificar ao locador sobre a exoneração. Sancionada em 2009, a lei conhecida como nova lei do inquilinato entrou em vigor em fevereiro de 2010. Ela alterou alguns aspectos nas relações entre locador, locatário e fiador. Uma das novas regras para o aluguel está na eficácia no procedimento de retomada do imóvel. Além disso, os fiadores podem pedir para sair do contrato de aluguel, mas a vigência continua por mais 120 dias a partir da data de desistência. O fiador tem o direito de se exonerar dessa obrigação de fiança em um contrato de locação quando o contrato estiver findando o seu prazo ou quando ele já estiver por prazo indeterminado. A lei assegura esse direito. O que houve foi apenas uma alteração do período de vinculação do fiador ao contrato de locação após ele notificar o locador. E esse direito é tão forte que o STJ, em outros vários julgados, reconhece como abusiva qualquer cláusula contratual em um contrato de locação que implique a renúncia do fiador a esse direito nessas duas situações que eu mencionei anteriormente. Na época de vigência da antiga lei, o proprietário de um imóvel ajuizou a ação de cobrança de aluguéis contra uma empresa locatária e dois fiadores. Apenas o segundo fiador permaneceu no processo. Ele havia notificado a locadora por duas vezes sobre a exoneração da fiança. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo considerou válida a segunda notificação enviada pelo fiador e determinou o prazo de 60 dias de responsabilidade pelos efeitos da fiança, como prevê o Código Civil. Em recurso especial em Petrado no STJ, a locadora alegou que o fiador deveria ser responsabilizado por todos os efeitos da fiança nos 120 dias posteriores à notificação. Ao analisar o processo, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que com o advento da lei 12.112 de 2009, houve o acréscimo do inciso 10 no artigo 40 na lei do inquilinato de 1991 para reconhecer a não perpetuidade da fiança e assegurar ao fiador a faculdade da exoneração quando o contrato fosse prorrogado por prazo indeterminado. Contudo, segundo a ministra, mesmo depois da notificação, o fiador permanecerá sujeito aos efeitos da fiança durante os posteriores 120 dias. Antes da nova lei de 2009, segundo a ministra, a possibilidade de exoneração do fiador também existia por meio da regra geral prevista na legislação civil, que estabelecia o prazo de 60 dias após a notificação de exoneração, como na situação analisada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma